Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos Jesus elogiando João Batista. E Jesus vai dizer, Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Isso significa que João é aquele profeta. Aquele que é o precursor do Senhor. É aquele que anunciou a vinda do Senhor, Mas não só anunciou, mas mostrou quem era o Messias, que era Jesus Cristo. E Jesus também vai dizer, No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, porque havia para se entrar no reino dos céus. A porta para o reino é a humildade. João é aquele que tem uma profunda humildade Nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua forma de viver. Esse deve ser o exemplo a ser seguido. O exemplo que nós precisamos seguir para permanecer no caminho do Senhor. Para permanecer nesse caminho onde nós vamos correspondendo à graça divina. Depois, Jesus vai dizer, Desde os dias de João Batista até agora, O reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Ou seja, aqui Jesus está nos chamando a atenção sobre a vida ascética. Essa vida ascética que nós precisamos cada vez mais adentrar e aprofundar nela. Porque somente nesse caminho de uma vida de mortificação, de penitência, Que nós seremos capazes de realmente desapegar-se das coisas dessa terra Para nos apegar às coisas do céu. De nos purificar daquilo que são as fraquezas que foram impostas a nós pelo pecado original. Para que possamos dominá-las e permitir com que o Espírito Santo haja na nossa vida. E nos conduza nesse caminho que é o próprio Cristo. Por isso, Jesus vai dizer sobre esse sofrer violência. Ou seja, para alcançar o reino dos céus, nós precisamos ser esses que exercem uma violência contra a nossa vontade desordenada. Contra a nossa natureza desordenada. Porque somente através desse exercício ascético, desse esforço, Que nós vamos colaborando com a graça divina. Para que a obra de Deus se realize na nossa vida, em nosso meio. Esse é o grande mistério da vida eterna. O mistério onde nós começamos nessa terra, esse caminho de volta para o céu. Por isso que o reino dos céus sofre violência. E sem essa violência, é impossível alcançar o reino dos céus. E é por isso que Jesus diz, E são os violentos que o conquistam. Porque somente aqueles. Não é uma violência para com o próximo. É uma violência para consigo mesmo. Essa violência que é a mortificação. Que é essa purificação ativa que nós precisamos nos impor. Para que possamos ser capazes de suportar as purificações passivas. Aquelas dificuldades que nos são apresentadas. Que Deus nos dá as oportunidades para amadurecer a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa esperança no reino dos céus. E o nosso amor a Deus e ao próximo. Depois, no final do evangelho. Jesus vai dizer. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias. Que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, até João Batista vieram os anúncios dos profetas. E a lei. E depois de João Batista, vem o próprio Cristo. Aquele que é, que se resume nele, a lei e os profetas. Agora nós não temos mais alguém que fala sobre Deus. Mas agora nós temos o próprio Deus que se manifesta. Que se comunica. Que dá ao conhecimento da humanidade a verdade divina. A obra da salvação. Os profetas anunciaram com os lábios. Jesus veio a essa terra para anunciar com a sua própria vida. Para que nós possamos seguir o seu exemplo. E seguindo o seu exemplo, possamos ser esses. Que fazem essa violência assética. Essa mortificação contra a nossa vontade e natureza desordenada. Para que possamos permanecer firmes nos bons propósitos. E possamos alcançar essa porta da humildade. Que nos faz adentrar no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.